Link ao vivo na Record, notícia da Rede Globo Reforçaram a segurança, no jogo do Botafogo Deu entrada no hospital, bar de vinte, flamenguista No rádio da viatura, diz que a fúria tá na pista Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta É bom tu ficar ciente, diz homem de preto é foda Tricolo pode esperar, também vai sobrar pra tu É porrada na iante, de balada força flu A tropa da luva sobra, tá na pista e não tem jeito Quem corre toma nas costas, se peita fica sem peito Ideologia, do nosso borde é sem gracinha Isso aqui é fúria jovem, essa porra não é modinha alemãozada Vem pra pista, trota a porrada, que eu vou mostrar pra vocês O que é torcido organizado Ideologia, do nosso borde é sem gracinha Isso aqui é fúria jovem, essa porra não é modinha alemãozada Vem pra pista, trota a porrada, que eu vou mostrar pra vocês O que é torcido organizado Link ao vivo na Record, notícia da Rede Globo Reforçaram a segurança, no jogo do Botafogo Deu entrada no hospital, mais de 20 flamenguistas No rádio da viatura, diz que a fúria tá na pista Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta É bom tu ficar ciente, diz homem de preto é foda Tricolo pode esperar, também vai sobrar pra tu É porrada na Iante, que balada força flu A tropa da luva sobra, tá na pista e não tem jeito Quem corre toma nas costas, se peita fica sem peito Ideologia, do nosso borde é sem gracinha Isso aqui é fúria jovem, essa porra não é modinha alemãozada Vem pra pista, trota a porrada, que eu vou mostrar pra vocês O que é torcido organizado Ideologia, do nosso borde é sem gracinha Isso aqui é fúria jovem, essa porra não é modinha alemãozada Vem pra pista, trota a porrada, que eu vou mostrar pra vocês O que é torcido organizado O que eu vou mostrar pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri